Está no ar o programa Empresários em Destaque, oferecimento Autoria Semi-Jóias. Oi gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Empresários em Destaque. Esse é o nosso espaço para dar ênfase para pessoas maravilhosas, para grandes empresários aqui da nossa região e de áreas distintas. O objetivo do programa é motivar você que está aí do outro lado a sair da sua zona de conforto e viver a sua paixão. Camila, muito obrigada por ter aceito o meu convite. Eu sei que você deixou suas receitas lá esperando para estar aqui. Seja muito bem-vinda. Eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal. Muito obrigada pelo convite, Paula. Meu nome é Camila, Camila Caires, tenho 40 anos e estou no ramo de confeitaria há mais de 10 anos, mas com bolos, apenas bolos há 4 anos, que eu trabalhava antes com o meu pai, né? Então eu fazia uma área muito mais abrangente. Aí hoje que já está mais restrito, porque a minha paixão é bolo. Então aí eu comecei a ir para esse lado, né Paula? Isso. O tema da nossa entrevista hoje é empreendendo por paixão, né? E a gente conversou um pouquinho sobre isso. Ô Ká, explica para mim, como é que é hoje a sua família? Para o pessoal entender quem é você e como que você chegou onde está hoje, né? Como que é a sua constituição familiar? Como que é a sua casa? De onde você veio? Eu sou de uma família pequena, porque tenho uma irmã apenas, né? Mas o meu pai tem 13 irmãos, quer dizer, ele é em 13 irmãos, ele tem 12. Então a gente é de uma família muito grande, né? E a minha mãe também tem uma família muito grande, então eu sou da bagunça mesmo, né? De bastante gente. Mas lá em casa eu só tenho um filho, tenho meu esposo, eu tenho 23 anos de casada. Nossa! Sim, o meu filho tem 15 anos e a família pequena dentro de casa, mas fora é uma familhona. Acho que isso tem um pouco a ver também com essa paixão pela culinária, né? Família grande, sempre cozinhando bastante, né? Com certeza, família de italianos da minha mãe, né? E meu pai, a minha avó era baiana, sempre gostou de cozinhar e cozinhava muito bem. Muita comida, né? Muita comida, né? E a gente gosta muito de comer também, então... Já veio isso no sangue, então. Isso! Ô Kai, quando a gente fala sobre empreendedorismo, isso você acha que veio com você, é um dom, foi aperfeiçoado, tem o espelho da família, como que foi? É, no meu caso, assim, a minha família é toda de empreendedores, assim. Vem de muito, né? Muito antes. Meu pai sempre teve negócio, os meus tios, então, assim, é uma família que já vem com isso. Eu sempre fui do comércio, né? Então eu tenho uma experiência grande com o comércio. Eu acho que é isso que me trouxe também pra essa área de lidar com o público, porque a confeitaria também tem muito disso. Pelo menos, eu vejo muito, assim... Ah, sim, o contato com a pessoa, né? Sim, eu levo muito isso pro meu negócio. Essa aproximação mesmo, né? Com o cliente. Faz questão de você atender. Sim, eu gosto de humanizar o atendimento, porque hoje em dia é isso, né? A gente se afasta cada vez mais pessoas de pessoas, né? Então eu procuro sempre trazer os meus clientes pra mim. Como um amigo. Vidar diretamente com você. Sim. Isso que você pontuou é muito interessante, porque foi um quadro que eu acho que agravou pós-pandemia, sabe? Sim, eu sinto. As pessoas se afastaram, né? Até a reunião de família tá mais enxutinho no domingo. Exato. Juntava a galera toda, hoje cada um fica na sua, as reuniões são menores. E ninguém percebe muito, porém as pessoas andam carentes, né? A gente evita isso assim, aceitar a carencia. Externar, de repente. Externar, de repente, isso. Mas a gente sabe que tá todo mundo muito carente. Querendo uma atençãozinha, né? Isso, e assim, eu procuro, além do lado profissional, dar esse lado também afetivo. Até porque eu acho que a confeitaria, ela tem um quê de afetivo, não tem? Eu acho, né? Eu tenho certeza. É amor. É amor e aquilo que o cliente tá comprando de você são pra pessoas que ele ama ou pra um momento muito importante. Exato. Tem muita emoção ligada. Isso. Você tá ali num momento sempre, geralmente, de infelicidade. Isso. Quando você come um bolo, né? Ah, é. Ninguém compra um bolo pra um velório, né? Pra um evento triste. Se alguém tá machucado. Se alguém tá doente. É associado com celebração. Exatamente. A pessoa vai comprar um bolo pra comemorar que a outra se curou, pra comemorar uma data festiva de aniversário. Então é sempre isso, pra receber um parente na sua casa com alegria. Então é sempre um motivo de alegria, né? Entendi. Com certeza. Acho que você tá coberta de razão. Concordo. Absolutamente. Ok. Então, o seu pai vem numa família, já tinha comércio dele. Você trabalhou com ele. Sim. E aí, como que foi o processo pra você ter a sua... É uma loja, a sua confeitaria? É um ateliê. Um ateliê. Pra ter o seu ateliê. Isso. Como que foi a caminhada? Então, foi bem natural, Paula. Sabe? Eu não sei nem te falar como aconteceu, assim, como foi o dia que aconteceu a... Encaixou. Encaixou. Eu fui trabalhar com o meu pai, eu vinha de outros ramos de comércio e meu pai já tinha padaria dele. Que segmentos você veio? Eu trabalhei já em farmácia, já trabalhei em loja de roupa, em várias, no caso, já trabalhei... Onde mais eu trabalhei? Até esqueci. Em shopping de atacado. Eu trabalhei em outros lugares, mas sempre em outros ramos. Nunca nessa área. E meu pai já tinha padaria há mais de 10 anos quando eu fui trabalhar pra ele. E eu nunca tinha me interessado em trabalhar com ele. Por ser da família ou pelo nicho? Não. Porque eu já vinha de outro... Em outros empregos, de um ia pro outro, né? E aí, nunca aconteceu. Não tinha dado tempo, então, de você pensar na possibilidade de trabalhar na empresa do seu pai. Exato. Porque tudo é no tempo de Deus, né? A gente não adianta questionar. E aí, um dia fui trabalhar com ele, eu tava em casa, de boa, comecei a trabalhar com ele. E aí, a gente acabou achando que deu certo, porque eu sou muito do atendimento mesmo, né? Faltava esse lado humano na padaria. Sim. Aí, eu cheguei lá e eu sou do atendimento, já fui pegando amizade com todo mundo. E um padeiro dele adoeceu. E aí, nesse período, eu falei, pai, não se preocupa. Porque eu fazia pra gente de casa, né? Sempre gostei muito de cozinhar. Falei... Até pelo berço, né? Sim. As avós, cozinheiras. Isso. Nossa, sempre amei. Falei, não se preocupa que a gente vai fazendo aqui, do nosso jeitinho, não se preocupa. Porque os outros padeiros que a gente encontrava não fazia a área da confeitaria. É só panificação. Não tinha nem pra fazer aquela parte de rosca, de doces. É, os doces. Doces de balcão, bolos, né? Aí, comecei a fazer. E aí, até eu me surpreendi, porque eu quis sempre... Porque eu sempre quis fazer o melhor. Eu gosto de produtos bons. Aí, padaria não tem... O histórico de padaria é aquela coisa comprada pronta, aquele recheio pronto, aquela massinha pão de ló pronta, né? E aí, eu cheguei lá e falei, não, só que eu vou fazer, mas é do meu jeito, é caseiro. Aí, eu já fiz a massa caseira, recheio de panela. E aí, eu comecei fazendo assim. Bombou. Nossa, daí começou a vender bolo, vender bolo. E aí, fazia doces de balcão também. A minha irmã começou a me ajudar também. Aí, a gente foi, foi. Hoje, eles vendem muito bem, né? E eu também. E quanto tempo faz isso, cara? Eu trabalhei lá seis anos com o meu pai. Seis anos. É, daí, quando eu senti uma necessidade, na verdade, olha a ilusão da pessoa, né? Eu achei que eu iria pra minha casa trabalhar pra mim, pra ficar um pouco mais com o meu filho. Eu achei que ia trabalhar menos, né? Falei assim, ai, pai, agora o Miguel já tá... Eu tenho um filho só, né? Eu falei, eu preciso curtir. Falei, agora o Miguel tá ficando mocinho, assim, tava com 11 anos, mais ou menos. Eu falei assim, eu preciso ficar com ele, que daqui a pouco eu não tenho mais criança, né? E eu fui ficar e trabalhar em casa. Mas eu não imaginava que eu ia trabalhar tanto, graças a Deus, né? E que ia ser o que é hoje. Porque eu comecei na cozinha da minha casa, né? Ah lá, a gente sempre tem uma história bonita. E eu contuo aqui pra vocês, né? Que eu escolho a dedos os meus convidados. São pessoas que eu confio, que eu acredito, né? No potencial, que eu conheço. Pra não dar um testemunho que não é aquilo que eu vivencio, né? A Camila, eu sou cliente dela. Eu já a conheço há muitos anos. E a história da mulher é sempre muito parecida, cá. As empreendedoras que sentam aí no seu lugar contam o mesmo. Elas decidem... O pontapé da grande maioria foi pela maternidade. Então, gente, amor de mãe, valorize a sua mãe. Porque, olha, é muito esforço que a gente faz, viu? Por filhos. É muito bonito isso. Porque é a história que é repetida aqui. De diversas formas, contadas de formas diferentes. Mas que viu a necessidade de empreender. Pra atender melhor a demanda do filho. Sim, exatamente. E aí, de uma certa forma, quando dá muito certo. Você acaba não dando aquela atenção que você inicialmente queria dar pro seu filho. Porque daí você tem que começar a... Sofri a demanda. Eu vou chamar o intervalo rapidinho. E a Camila vai contar pra gente como é que foi essa ilusão vivida aí. Até já, gente. Estamos apresentando Empresários em Destaque. A Camila vai contar pra gente como é que foi essa ilusão vivida aí. E aí, gente. TEC PLUS TEC PLUS Você muito bem informado com as notícias de Santa Bárbara e região. Voltamos a apresentar Empresários em Destaque. Voltamos aqui, hoje a gente está recebendo a confeiteira Camila Caires, tá? Ela tem um ateliê e é especializada em bolos. Cassa, você estava contando pra gente como é que foi o processo de transição ilusório de ir trabalhar em casa, talvez sobrasse mais tempo pro Miguel, que é o único filho dela, né gente? Como que foi aí? É, foi uma ilusão boa, porque graças a Deus deu certo, né? Amém. Mas assim, eu achei que eu ia assistir a sessão da tarde, né? Mas não deu. Não deu. Não deu e graças a Deus. É, no começo, óbvio, é muito mais difícil, né? A gente não tem clientes, mas assim, graças a Deus eu tinha muitos amigos, né? Contato. É. Importância do network, galera. Muito, muito. E eu tinha muitos amigos, minha família é muito grande, então foi dali que começaram Comprar seus bolos. Os meus pedidos. Eu me lembro que teve um sábado, que geralmente é o sábado, é o que mais vende. Eu vendi, o primeiro sábado que eu vendi mais foram cinco bolinhos, assim, eu fiquei muito feliz. Imagina. Sabe, assim, eu falei, gente, cinco bolos já. Um sábado. Um sábado, hoje eu vendo dez, doze numa quarta. Nossa. Né, então, é, isso há quatro anos atrás. Então, daí, quatro anos atrás, aí você tinha adquirido uma experiência lá na padaria do seu pai e você fez algum curso de especialização pra fazer os bolos? Então, né, não, não fiz. Mentira. Não conta pra ninguém, tá? Vai ter muita confeiteira chorando em posição fetal? É assim, no meu começo as pessoas me perguntavam e eu precisava mentir, falando o que eu tinha feito. Pra dar credibilidade? Sim, infelizmente. Desculpa pra quem eu menti. Porque essa pessoa não tinha comido seu bolo ainda. Sim, porque as pessoas, às vezes, têm essa ilusão de que só um curso é capaz de, né, dar um resultado final de qualidade. Mas eu falava assim, gente, eu tenho que falar que eu fiz, porque se eu falar que não, eles não vão comprar meu bolo, não vão me dar oportunidade, né? E aí eu não fiz um curso, tudo que eu sei é assistindo vídeos no YouTube. Outro canal, ó, de aprendizado. Sim, e muito vídeo, porque eu até hoje mesmo, eu ficando o dia todo em contato com a confeitaria, quando eu me sento no meu sofá, eu ainda assim vejo vídeos de confeitaria. Até hoje. Mulherada, as boleiras montando bolo por aí. Coisas que eu faço o dia todo e eu chego e assisto de novo. Então, gente, olha que bacana isso. A pauta da nossa entrevista hoje é empreendendo por paixão. Isso nada mais é do que paixão, né? Primeiro, aí ela teve que usar de artimanhas pra ganhar a credibilidade do cliente que não tinha experimentado, porque quem experimentar não vai ter nenhuma dúvida se você se formou fora do país. Você foi discípula do Jacan, por exemplo. Ai, meu pai! Porque é muito bom o bolo dela, né? E eu já provei, acho que 90% do cardápio, mas você alterou muito, porque todos eu já quis experimentar. E empreendedorismo por paixão também vale a pena, né? Aí, acabou um bolo na sua casa. Então. Eu busquei muito bolo na sua casa. Sim! E como que foi essa jornada aí? O que que aconteceu? Eles foram chegando? Muito, muito. Foi aumentando cada vez mais e depois, na pandemia, pra mim, foi o boom. Olha lá. Enquanto uns choram, outros vêm de lenço. Como que foi essa experiência na pandemia? Na pandemia, o meu esposo se afastou, porque ele tinha pressão alta, não podia trabalhar. Grupo de risco. Sim. E ele ficou em casa comigo. Aí, a gente começou a produzir um pouco mais, porque eu tinha um ajudante. Você botou ele bater em mim. Eu tinha de menina. Marido de confeiteira. Quando você vê, já tá de toquinha. Fofo. Não tem como. Não tem como fugir. E aí, a gente começou. E eu também, como sobrou um pouquinho mais de tempo, eu acabei me dedicando um pouco mais pro Instagram. Ah! Que foi aí que... Eu ia abordar esse assunto, porque a sua presença no Instagram hoje é de digital influencer, né? Que eu sou faladeira mesmo, né? Então, aí, eu gosto de punhar a cara lá. E foi uma coisa que abriu a porta ainda mais pra mim, né? Porque hoje, a gente sabe, eu fico com o meu celular na mão muito tempo no dia, você também, todo mundo, né? A gente não vê televisão mais, né? Globalizou, né? Muito. A informação e o celular virou uma extensão do corpo, né? Com certeza. Então, assim, quer ser visto? Tem que dar cara a tapa. Tem que dar. Mais uma dica que vocês anotaram aí, gente. Tem que ter exposição. E você já era uma profissional dessa área? Não. Foi fazendo e aprendendo. Eu não me acho ainda profissional dessa área. Ah, eu acho que hoje você pode falar que é uma profissional da área. Eu sou um pouco doidinha do gente. Ah, você é muito espontânea. E acho que a sua palavra tem muito peso. A gente tem muita credibilidade naquilo que você fala. Você passou por uma cirurgia e eu tirei print do médico que você fez. Porque não é uma coisa que tá nos meus planos rápidos, mas a longo prazo. Só que se deu certo, foi você uma pessoa que eu conheço, eu imagino quantas outras pessoas também tomam a sua palavra com credibilidade e confiança, né? Hoje eu, talvez por conta do meu trabalho, como eu procuro entregar um trabalho de excelência, eu só trabalho com produtos de qualidade. Então assim, as pessoas imaginam que eu tenho uma certa... Como que eu... Ah, a palavra. Esqueci a palavra. Influência. Não, eu seleciono bem... Critérios. Critérios. Isso. Você tem critérios altos de padrão. Isso. E eu acredito que tem tudo a ver. É, então assim, mesmo quando eu não falo nada no Instagram de alguma coisa, eu sempre recebo das minhas clientes, o Ká, eu queria comprar um perfume importado, um exemplo. Você tem alguém que você conhece, que vende? Então muita gente me pergunta, né? Gerou credibilidade. Sim. Pela alta qualidade do seu produto. Sim. A importância, gente, de fazer um bom trabalho e como isso vai pra sua vida, né? Sim. Arrasta aí pra você e é tudo aquilo. Você tem que vivenciar o processo. Com certeza. Tem que viver aquilo que você vende, né? Com certeza. Não dá pra disfarçar. E aí, assim, o Instagram, como a gente tava falando, o Instagram pra mim foi, assim, a porta principal. Divisor de águas. Divisor de águas. Que eu falo que foi na pandemia, mas eu vejo muito por conta disso, né? E quando você começou a hypar, assim, o seu Instagram? É, na verdade, eu comecei com o meu Instagram pessoal, porque quando eu comecei, eu falei, eu não tenho ninguém, né? Eu vou começar do zero o Instagram. Aí eu falei, bom, eu tinha 1.200 seguidores na época meus, né? Entre amigos, família, clientes. Eu falei, eu vou começar com esses aí que já é um começo. E aí eu creio que depois da pandemia, quando eu comecei a botar a cara. Entendi. E isso foi quando? Vamos falar 2022? É, por aí. Então é recente. Sim. É pouco tempo. E hoje você tem quantos seguidores? Sim, hoje eu tenho quase 30 mil. Olha aí, gente, um ano. E você impulsionou, investiu dinheiro nessa ferramenta? Não muito, não muito. Mas chegou a fazer impulsionamento? Já fiz. Tá. Fiz, mas é bem... Foi bem, como fala? Espontâneo mesmo. Baixo o orçamento e não foi uma coisa que você percebeu muita diferença? Não, não percebi. Eu acho que o que dá diferença é isso mesmo de botar a cara. Entendi. Então tem que se expor, gente. Tem. E eu vejo muitas empreendedoras mesmo que vêm me procurar e falam. Muitas. Principalmente mulher. A gente tem vontade, a gente tem criatividade, né? Sim. A gente parece que não cabe dentro, né? A mulher não cabe a criatividade. E não consegue fazer uma coisa só também. Não. A mulher consegue ser multifacetada. Exatamente. E eu vejo muitas mulheres que me falam. Nossa, eu queria tanto pôr a cara no Instagram e fazer como você faz. E falo, gente, quando eu comecei, não era como eu sou hoje. Eu tinha vergonha. Não parece, mas eu tenho. Eu coloquei, assim, primeiro eu comecei a ligar receitinhas. Ah, é? Eu não tenho muitas receitas lá, dos destaques que eu vou fazer. Não que eu gosto de cozinhar. Então eu colocava receitinha. E aí eu não me filmava. Eu filmava a receita e ia falando. Aí com o tempo eu comecei a aparecer um pouquinho. Aí agora eu já boto a cara lá de vez, né? Tá vendo, gente? Ela tá dando a fórmula aqui prontinha pra vocês que é só seguir. Eu vou chamar mais um intervalinho. Já, já a gente volta pra saber aí como é que foi o fenômeno Camila Caires, confeiteira. Estamos apresentando Empresários em Destaque. Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, escolha sempre o Supermercado Balan. Tudo em gêneros alimentícios, DGN, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Supermercado Balan. Aqui você enche o carrinho sem esvaziar o bolso. E atenção, de terça a quinta tem um hortifruti do Balan Supermercados. Peça pelo WhatsApp 997-6247-24. Balan Supermercado, Rua Floriano Peixoto, 855, no centro de Santa Bárbara. Supermercado Balan, presente no seu dia a dia. Qualidade sempre, hoje e amanhã, no Supermercado Balan. Da prazer e alegria, tomar esportivo todo dia. Esportivo faz bem, bem na minha mesa e na sua também. O refrigerante do prazer, o refrigerante dos amigos. Vem comigo também, refrigerante esportivo. Têxtil Canatiba, o jeans do momento. Sinônimo de inovação e sustentabilidade. Fabricado com qualidade e tecnologia. Voltamos a apresentar Empresários em Destaque. Estamos de volta, a gente está aqui recebendo com muita alegria a Camila Caires, confeiteira. Ela tem um ateliê de bolos dela, maravilhosos. E ela estava aqui contando pra gente, motivando a galera aí que está em casa, que tem medo de aparecer. Associando a credibilidade de boa qualidade no produto, como isso gerou credibilidade pro nome e pessoa dela. E como ela usa essa ferramenta pra ter sucesso no trabalho. Sim, é tudo um conjunto, né Paula? Tudo é um conjunto, trabalha como um reloginho, né? Com certeza. Aí você explorou o maridão na pandemia, botou ele pra trabalhar. Vai lá, menina, ele não pode encostar ninguém lá. É tia, é mãe, é filho, é louça, vai lavar louça. Jura? Não vai lá não. Eu já não vou lá tomar um café. Não vai, porque chegou, lava louça. E aí, Ká, como que foi? Ficou lá, desenvolveu esses clientes. Na pandemia, acho que o pessoal teve um lance de ansiedade também. Pode ter tido um lance de querer consumir mais um docinho, né? Não eram festas grandes na pandemia. Tudo pequenininho. Aí eu fazia os bolinhos menorzinhos na época pra abrangir todo mundo que queria. E aí eu acho que foram provando, né? Um vai falando pro outro. Eu tenho muito isso, porque os meus clientes, como eu tenho essa relação de amizade, eles, nossa, eles me defendem, sabe? Aí entra aquele compromisso moral da pessoa também. Indicar a pessoa que ela gosta, né? Sim, demais. Ai, nossa, eles são os meus garotos propagandas, sabe? Ah lá, o network, um bom atendimento. Muito. Atendimento humanizado. Ela já pontuou pra gente que é muito importante. Muito. E eu faço questão, Paula, porque hoje minha vida é muitíssimo corrida. É, gestão de tempo é um problema da atualidade. Sim, porque eu tenho que... Eu sou a gestora do meu negócio, então eu faço compra, eu pago conta, eu faço cotação. Eu que atendo todos os meus clientes, eu que lido com o meu Instagram, eu não deixo nenhuma mensagem sem pelo menos dar uma curtida, sem responder no meu Instagram, nem no WhatsApp. Eu pessoalmente faço tudo isso, porque eu quero ter esse cuidado com o meu cliente e com o meu seguidor. É uma eu presa, então, né? Você faz tudo. Exatamente. E eu que estou na produção também, né? Então, assim, é muita coisa, mas eu faço questão de fazer. Eu não sei até quando que eu vou dar conta de fazer essa parte toda sozinha. Eu tenho as minhas ajudantes, né? Tenho uma ajudante que está comigo já há três anos. Então, ela estava lá na sua casa já? Já. Com um ano que eu estava na minha casa, ela... Você já precisou de um filho. Eu já precisei dela, porque quando o meu marido voltou da pandemia, que ele voltou a trabalhar normal... Você perdeu a ajuda de 0,800 e teve que contratar. Exato. Daí ela já veio trabalhar comigo e está comigo até hoje. Mas eu tenho freelancers que eu pego, né? Para ajudar também, porque a gente já não está dando conta. Vocês duas. Sim. Aí tem muita gente que ajuda, que nem eu falei para você. Encostou, lava a louça. Tá certo. Ô, Carla, conta para mim agora como que foi o processo de saída da sua casa para a tomada de decisão de alugar um espaço, assumir um aluguel, gastar com decoração, personalização do ambiente. Como que foi esse processo para você? Como que você maturou essa ideia? Então, eu sou uma pessoa que eu tenho um pouco de restrição com o crescimento. Não é que eu não tenha ambição, não é isso. Eu tenho o pé no chão. Mais centrada. É, eu penso grande, mas eu vou aos poucos. Tá certo. Sabe? Porque eu acho que é mais fácil você ir devagar do que você ir de pré-feo e ter que voltar. Sim. E aí eu tinha um pouco de restrição sobre mudar, pagar um aluguel, eu tinha muito isso na minha cabeça. Mas, Deus vai preparando e vai chegando o momento que você fala, não tem como, né? Eu, no começo eu fazia o bolo no ambiente externo da minha casa, onde era a churrasqueira. Eu separei aquele lugar para... Usou a área gourmet como parte da produção também? Como a minha produção. Não, só lá. Ah, a produção ficou na área gourmet. Eu tirei todas as minhas coisas de lá e deixei tudo da confeitaria lá para não misturar. Tá. Foi passando o tempo, ficou pequeno. Aí eu peguei um cômodo da minha casa, que na verdade eram dois cômodos em um, que era uma sala e cozinha americana. Então ficou bem grande, tirei tudo, minhas coisas, não tinha mais sala. Aí, né, eu preciso já... Começou a sacrificar a família também, né? Exatamente. E aí começou a ficar pequeno também. Que aí eu comecei a ter que comprar mais geladeira, ter que comprar forninha industrial, batedeira industrial, para aumentar a minha produção. Para dar conta de atender os pedidos que vinham. Sim, e isso numa proporção muito rápida também, sabe? De pouco prazo de tempo. De pouco prazo de tempo. Eu fiquei na minha casa por quatro anos, que eu comecei mesmo, faz três anos. Então, nesses três anos aí, foi tudo assim, uma mudança muito rápida de produção. E investimento também. Investimento também. Você tem que gastar pra adquirir esses equipamentos. Sim, daí eu já... Nesse cômodo eu já coloquei ar-condicionado, porque pra mexer com chocolate eu tinha dificuldade lá fora. Pra climatizar, tudo isso. Sim, tudo isso. E aí foi ficando assim, pequeno, pequeno. E outra questão é a questão de você conseguir deixar o ambiente profissional. Eu não me limitava ao horário de trabalho, né? Eu às vezes ficava até meia-noite, uma hora da manhã, trabalhando, porque eu tinha produção. Eu tava lá, tava dentro da minha casa, tava lá. E eu sacrificava a minha família na questão também de privacidade. Chegar a gente toda hora. Sim. Às vezes o meu marido tava descansando, tava dormindo lá no quarto do tempo. Tocava a campainha. Tocava a campainha. Sabe, quando você olha e fala, é isso, agora eu tô preparada. Entendi. Né? Mas eu sempre falo, Paula, que quando você começa um negócio, não precisa começar grande. Mas você precisa pensar grande. Porque quando eu comecei lá atrás, que eu saí da padaria, e eu falei, vou trabalhar pra mim. Eu pensei em fazer um biquinho pra mim, igual eu falei no começo. Fazer uns bolinhos de pote, uns docinhos pra manter. Uma renda extra. Uma renda extra. Mas desde o primeiro momento, eu paguei uma pessoa, fiz o logo com o meu nome. Eu fiz etiquetinha personalizada, eu fiz o uniforme. Ah, que traz um profissionalismo. Sim, desde o primeiro momento, sim. Então, assim, mesmo que hoje, tudo que aconteceu comigo, eu projetei. Lá atrás. Lá atrás. Quando desenvolveu o uniforme, já pensou no rendimento de hoje. Então, não se pensa pequeno. A gente tem que ir com cuidado, mas sempre pensando lá na frente. Então, gente, são situações separadas, vocês viram? Tem sim que ter uma cautela na hora de tomar uma decisão importante, principalmente se vai comprometer aí o orçamento da empresa, né? Mas tem que pensar grande, tem que ser ambicioso, né? Claro. Empreendedor também é ambicioso. Com certeza. E aí, cara, foi pro ateliê. Onde que ele é? Como que ele funciona? Então, o ateliê hoje, ele é no mesmo bairro da minha casa. Olha, não vai gastar com gasolina. Top. Você acha que eu já não pensei nisso? Ele é gentis, uma sagaz, a garota. Ali na divisa de Americana e Santa Bárbara, porque era um motivo que eu queria ficar por ali, por conta da localização. Eu tenho muitos clientes em Americana também. E tá fácil atender as duas cidades. Muito. E é muito bem localizado, perto de avenidas, né? Acesso fácil. Então, eu tô ali e pra mim tá excelente. A minha produção faz quatro meses que eu mudei e já triplicou. Hoje eu não consigo, muitas vezes, pegar encomenda pro fim de semana na terça, na quarta-feira minha agenda já encerrou. Ô, Kai, conta que, assim, é surpreendente porque enquanto muita gente tá sofrendo pra se mantendo no mercado, em três meses, quatro meses, você triplicou sua produção. Que receita é essa? Além da qualidade, que eu sou prova viva e testemunha. Tem muita confeitaria de renome que não entrega um bolo gostoso como o seu, né? O que que você associa a isso? Ô, Paula, eu acho que é uma união de tudo isso que a gente já falou. Mas hoje eu acho que além da qualidade, que eu acho que é o principal, né? Sabor, qualidade, né? Eu acho que o atendimento. Eu tenho, assim, quase que certeza. Porque no meu WhatsApp, hoje, se você me chama pra pedir um bolo, eu não vou apenas te atender, eu vou te dar uma consultoria. Porque quando você procura um produto pra comprar, você não entende dele, né? Então, quando você me procura, você já sabe o que você quer? Tudo bem, então eu vou, né, te auxiliar com o pedido, tudo. Mas se você falar, cá, eu não sei o que pedir, eu não sei quanto pedir, como que é tal recheio, então, assim, o que que combina com o que? Eu perco o meu tempo, que eu não acho que é uma perca de tempo, mas, assim, eu pego aquele tempo, que pra mim é precioso, mas eu dedico ao meu cliente. Investe nele. Eu invisto nele. Então, assim, hoje eu sinto que esse retorno eu tenho por isso. E a sua porcentagem, tipo, de remarketing, de clientes que compraram e vão e volto a comprar, é de quantos porcento? Nossa, eu tenho muito cliente fiel. Muito. E cada vez chegando mais, mas eu tenho clientes que compram bolos meus toda semana. Semanal? Semanal. Se o pessoal não tem problema com peso, não? Porque era meu sonho. Não comer bolo. Comenta eles que engorda. Meu sonho é comer bolo toda semana e não engordar. É, não espera festa. Compra mesmo pra comer em família, sobremesa, sabe? Que delícia. Eu tenho clientes que compram toda semana mesmo. Às vezes tem semana que dá uma falhadinha e já manda uma mensagem, que eu lembro, que eu sou muito assim, né? Que os meus clientes, eles são amigos mesmo, né? Eu já mando, viu? Cadê o pedido dessa semana? Esqueceu de mim? É, a gente dá risada. Cá, uma delícia receber você. Muito obrigada por ter doado o seu tempo, largado lá a sua bancada pra vir aqui. Mas foi inspiradora a sua história, né? Você me contou aí de quantos bolinhos do sábado, de quatro bolinhos de sábado, pra quantos quilos de bolo hoje? Hoje eu entrego mais ou menos 500 quilos de bolo por semana. 500 quilos de bolo por semana, gente. Ela tava feliz com quatro bolinhos no sábado, mas é o que ela disse, ela projetou estar onde ela está hoje, entregando 500 quilos de bolo semanal. E se o meu espectador aqui, né? O seu cliente, o seu futuro cliente que tá assistindo a gente, quiser comprar um bolo seu, como é que ele faz? Onde ele te acha no Instagram? Pode me chamar no Instagram, Camila Caires Boleria. Chama no WhatsApp, que eu tô lá, gente. Por enquanto eu tô dando conta de responder todo mundo. Olha, vocês não vão se arrepender, viu? E ela dá mesmo o menu lá, todo preparadinho, profissional, com as combinações que dão certo. Eu já provei, acho que 90% do cardápio e continuo consumindo. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Você é maravilhosa. Sua energia contagia o nosso estúdio. Tá todo mundo rindo aqui com você, porque é muito gostoso. Obrigada. Eu que agradeço. Só desejo sucesso. Pra nós. E me deixa reservada, tá? Enquanto fechar a agenda na quarta-feira, lembra. Chama antes da quarta. Lembra de mim. Beijo, pessoal. Beijo. Até semana que vem. Beijo.